A calma da luta, a gente quer calma, se você tiver calma aqui não vai ter calma da luta. A calma da luta, o chão! Vamos lá. E aí O que é o que é? É louco a pé, tá? É porrada, né? Se mexer demais, se mexer demais, vai tomar todo o chute mesmo. Tá aqui, esse ponto tá bloqueado. Pronto pra pontua matar a casa. Pensa aí, ó. Pensa aí. Pensa na briga. Se você acertar, o que tá fazendo? Apenas não tá aí, hein? Vale menos que ele tá conseguindo acertar, mas ele vai defender do Igor. Vai com o outro ganho de volta no modo de força. O que é que tá no modo? O primeiro-grânimo tá no modo. O segundo-grânimo 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 tá no modo. A-ô, o segundo-grânimo tá no aguardando. Apenas não podemos vencer agora. O segundo-grânimo. Tem uma vacação. Ver o tempo das coisas. Neste-grânimo vai ter o golpe a fareia. Ver o tempo que vai errar, tem que saber Tem até que apoiar o bolo. Tem até que apoiar. Tem que saber se defender o bolo. Amém.